Embriaguem-se. É preciso estar sempre embriagado. Aí está. Eis a única questão. Para não sentirem o fardo horrível do tempo que verga e inclina para a terra, é preciso que se embriaguem sem descanso. Com o quê? Com vinho, poesia ou virtude. A escolher. Mas embriaguem-se. E se por ventura nos degraus de um palácio, sobre a relva verde de um fosso, na solidão morna do quarto, a embriaguez diminuir ou desaparecer quando você acordar, pergunte ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que flui, a tudo que geme, a tudo que gira, a tudo que canta, a tudo que fala, pergunte que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio responderão. É hora de embriagar-se. Para não serem os escravos martirizados do tempo, embriaguem-se. Embriaguem-se sem descanso. Com vinho, poesia ou virtude. A escolher. Charles Podelaire